Sobá, DF, alerta. Nicole, o crime aconteceu por volta das duas e meia da manhã. Os criminosos tiveram acesso à academia exatamente por essa grade, fica na lateral. Agora tá lacrado, mas na madrugada eles conseguiram acesso exatamente por esse local. Tranquilamente, os dois fizeram exatamente esse percurso pra chegar ao interior do estabelecimento. Inclusive, viatura da criminalística posicionada aqui, que realizou já os primeiros trabalhos investigativos. Esse foi o trajeto que os dois criminosos fizeram até chegar na entrada que dá acesso à recepção da academia. Aqui eles conseguiram acesso ao interior da academia arrombando essa porta de vidro. Já aqui na recepção, fizeram um verdadeiro limpa. Levaram celulares, entre outros objetos que estavam aqui na recepção. Posteriormente, inclusive, eles vieram até esse freezer, tentaram surrupiar bebidas daqui, porém, sem sucesso. Gerente aqui do estabelecimento, um grande prejuízo. Grande prejuízo, né? Porque a gente depende de tudo que foi levado. Fizeram limpa na recepção, levaram três celulares que a gente depende deles pra trabalhar. Posteriormente, entraram na academia e fizeram o que quiseram, né? A gente fica, assim, com a sensação de falta de segurança, né? Só levaram muita coisa, muito suplemento, creatina, levaram muita coisa. Então, assim, o prejuízo foi enorme. Depois do crime, os dois elementos atravessam a rua e correm em direção a esse beco e tomam rumo ainda ignorado. O proprietário da academia e também o proprietário da loja de suplementos ainda não calcularam o prejuízo. Agora, a Polícia Civil investiga todo o caso. Inclusive, se você conhece ou reconhece esses criminosos, ajude a Polícia Civil. Diz que o 97 você não precisa se identificar. DF Alerta, vai que eu tô te vendo.